O governador de São Paulo, João Doria, está apostando na privatização dos presídios do Estado para resolver as dificuldades enfrentadas nos sistemas prisionais. O modelo seria de cogestão, em que o governo administra junto com uma empresa privada. O tema foi debatido hoje em audiência pública, como mostra o repórter Jomiak. O governo Doria quer conceder à iniciativa privada quatro presídios que estão em fase final de construção. Hoje foi realizada uma audiência pública para discutir como ela será feita, sem discutir antes se essa terceirização deveria ser feita. Para a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública, essa medida é inconstitucional. O poder de polícia ser passado e ser delegado para a iniciativa privada, o nosso entender também, se for dessa forma, seria inconstitucional. Além de ilegal, a própria lei que rege as parcerias privadas também impede. Temos o artigo 143 da Constituição do Estado de São Paulo, que diz que as políticas públicas e a legislação paulista respeitarão as regras mínimas para tratamento de reclusos da ONU, que prevê toda uma formação para os agentes penitenciários, uma seleção cuidadosa, uma formação contínua, que é impossível junto à empresa privada, até porque a empresa privada não pode exercer esta coação. Para o governo estadual, haverá economia financeira e esses presídios não ficarão totalmente nas mãos da iniciativa privada. O modelo que está sendo desenhado, a direção da unidade é do Estado, dirigida por um agente de segurança penitenciária, direção de segurança e disciplina, cujo diretor será um agente de segurança penitenciária. O que vai caber ao particular é a questão da parte de hotelaria, alimentação, lavanderia, fornecimento de insumos e, como eu disse, em parte fazendo algumas atividades que hoje é do agente penitenciário. Mas os agentes penitenciários acham que, na prática, tudo ficará nas mãos de particulares. Eles afirmam que as experiências de terceirização no Brasil e Estados Unidos não deram certo e que os custos serão maiores. O gasto para a sociedade, para o Estado disso, ele vai ser maior. O prejuízo para os servidores hoje, que são estatutários, também vai ter um prejuízo. Vai ficar mais caro, não vai ter qualidade e depois nós, servidores, vamos estar lá convivendo com esse calço. As entidades civis também se manifestaram. A Frente Estadual pelo Desencarceramento lê um documento contra a terceirização. Infelizmente, o processo de privatização avança também em outros estados, de modo que é necessária a resistência e o enfrentamento nacional. A privatização é um passo a mais para a intensificação do encarceramento em massa no Brasil. O Brasil é o terceiro país no mundo que mais encarcera. A gente entende, na realidade, que o sistema prisional é um sistema que perpetua a tortura constantemente, pela própria existência do cárcere. E a privatização é simplesmente transformar o preso em uma mercadoria. De acordo com os agentes penitenciários, existe uma grande possibilidade de o crime organizado ganhar a licitação e tomar conta dos presídios, caso eles sejam privatizados. O crime organizado, hoje, ele está em vários lugares do Estado. Está na política, está em vários lugares do Estado. E por que não em uma empresa privada? Porque ele já obtém o controle interno dos presos e movimenta a máquina ali interna. E como, por que não? Ele não ter alguém dentro de uma empresa ou ter ações dentro da empresa. Porque se ele enfrentou o Estado em 2006, ele mediu força, o Estado teve que fazer acordo. Agora, imagina uma empresa privada. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.